Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar aí sobre os babados que está rolando aí em Fernando de Noronha. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na boca de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter várias dicas aí de como conquistar o grande amor da sua vida. Então, rolou aí esse babado entre Débora Nascimento e José Loreto, que estão separados, Marina Rui Baibosa foi levantada aí como pivô da separação, mas na real a gente sabe que o maior responsável aí por tudo isso é o José Loreto, porque ele era casado com a Débora, né? Não adianta querer ficar inserindo nomes de mulheres, porque ele é que tinha o compromisso aí de honrar e de respeitar o matrimônio, coisa que ele não fez. E nisso apareceu um perfil aí, José Loreto safado, safadão, contando aí alguns podres da Rede Globo de televisão, né? A gente não sabe se é verdade ou não, né? O que esse cara tá falando, né? Porque ninguém tem como checar. Mas dizem que é uma pessoa que trabalhou lá e que tem informações de tudo que rolava lá. E essa pessoa falou que dentro da Globo, do Projac, tem tipo um dark room, que é um quarto onde as estrelas globais se reúnem pra fazer surubão, pra se pegar. Enfim, tá bem? De novo, não se sabe se isso é verdade ou não. Na real, as pessoas em empresas, em qualquer lugar onde tenha ser humano reunido, rola pegação. Se tem quarto pra isso ou não, a gente não sabe, mas tem pegação em igreja, tem pegação no trabalho, a gente sempre... Por quê? Porque são lugares onde as pessoas ficam reunidas por muito tempo. O trabalho, ele acaba sendo um foco ali, muitas pessoas acabam se casando, se conhecem no trabalho, muitas pessoas têm laço de amizade porque conheceram no trabalho. Muitas vezes você fica mais tempo no seu trabalho do que na sua própria casa, é ou não é? Você sai da sua casa super cedo e chega em casa super tarde, ou seja, passou praticamente o dia inteiro no trabalho. Então, no trabalho vai rolar de tudo, vai rolar pegação. Claro que em algumas empresas isso é mais discreto, isso é mais controlado. Empresas mais conservadoras, né? Quando a gente fala da Rede Globo, principalmente a parte artística, a gente sabe como artista é, né? São seres libertários, muitos aí, enfim, pregam amor livre, poliamor, relacionamento aberto. Então, não é de se espantar alguém e falar, ó, tem um dark room na Rede Globo, sabe? Eu não me expando com um tipo de notícia dessa. Porque eu sei que longe tem ser humano, tem putaria, tem confusão, tem tudo que você possa imaginar, porque as pessoas ficam reunidas muito tempo e acaba rolando mesmo. Nas empresas a gente ouve histórias e mais histórias de gente que faz nas escadas e que faz isso, faz aquilo. De traição também, porque fulano saiu com a namorada de ciclano. A questão não é nem a suruba, homenagem, porque eu penso assim, cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida. E contanto que seja consentido, né? As outras pessoas estão em comum acordo, não tem problema nenhum. A questão muitas vezes é a hipocrisia. Tem muita gente que participa desse surubão aí, que é casado, e depois dá uma de santinha nas redes sociais, ficam condenando as colegas, ficam falando um monte, mas aí quando a cortina se fecha, tá lá o surubão, tá lá traindo o marido, tá lá, sabe, fazendo um monte de coisa. Então eu acho que a hipocrisia é a pior coisa que existe, sabe? Você falar uma coisa que você não faz, né? Você ficar atacando pedra em pessoas. Como que estavam fazendo com a Marina Rui Barbosa, né? Enfiaram ela nesse meio aí, porque até então ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe de fato o que aconteceu, só as pessoas envolvidas têm certeza. Então não tem como conjecturar, como levantar hipóteses de fato que você não tem certeza, que você não tava lá. Então isso é muito grave. Eu até falei num vídeo que eu fiz sobre esse assunto. É muito grave a gente falar sobre supostas traições de outras pessoas, em ambiente de trabalho, ficar apontando o dedo, ficar levantando hipóteses, se a gente não tem certeza. Ah, mas fulano me contou, mas fulano tava lá? Como que você tem certeza que aquilo que fulano te contou é de fato correto? E o que você tem a ver com isso também, sabe? Eu acho que a gente tem que refletir melhor. Agora voltando pra Noronha, porque esse babado chegou em Noronha. A Giovanna Elbach, que é esposa do Bruno Gagliasso, eles têm uma pousada em Fernando de Noronha. E eles reúnem vários famosos, né? Como o Bruno Marquezine, enfim, toda essa galera. E aí esse cara que tem esse perfil no Instagram, falou que lá em Fernando de Noronha também rola um surubão, né? Que todos esses atores que vão lá passar final de ano e blogueiras se reúnem para esse surubão. Eu também não sei se é verdade, como já falei, a gente não sabe se esse cara também tá falando é real ou não. Ou só quer biscoito, ou só quer parecer. Mas o fato é, se rola surubão em Fernando de Noronha, é um problema deles também, né? Se é consentido, todo mundo ali são adultos, né? Tá todo mundo ciente do que tá acontecendo. Muitas vezes eles acham que isso até ajuda na questão criativa deles. São pessoas que têm uma visão de mundo diferenciada. Enfim, né? Eu acho que isso até então não é o mais, assim, preocupante da história, sabe? O que eu vejo é mais a questão mesmo das pessoas fazerem uma coisa e depois falarem outra nas redes sociais. Então essa questão de você tentar ser aquilo que você não é, fica mais feio do que você simplesmente ir pra uma suruba, porque até então é um problema que compete somente a você. E o que você achou dessa história, desse babado envolvendo esses globais? Porque a coisa tá pegando, né? Já rolou a separação da Débora e do Loreto. Até agora ninguém entrou pra defender a Marina e falar, não, a Marina não tem nada a ver com essa história. Enfim, a sogra da Marina já se pronunciou, falou que tá com ela e não larga. Eu achei muito legal também isso da sogra dela falar, sabe? Porque muitas pessoas pararam de seguir ela, a Bruna Marquezine parou de seguir um monte de gente, a Giovanna Elba, que inclusive foi madrinha do casamento dela, parou de seguir a menina, enfim. Então é bacana ter esse suporte aí da família nesse momento, né? Porque casos de traição sempre são delicados, né? Então eu quero saber de você o que você tá achando aqui nos comentários. Deixa o seu like, é muito importante o seu like para o crescimento do meu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!